mantendo o botão pressionado constantemente curto-circuitando e ela não perde a carga amigos canal conexão direta seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje mostrar pra vocês como consertar essa raquete elétrica raquete para matar mosquitos ela está sem força está dando a descarga elétrica o motivo pra vocês aqui no vídeo de hoje o pessoal se inscreva no canal ative notificações comentem compartilhe seus amigos do facebook e do whatsapp aqui pessoal essa raquete aqui ela perdeu a força aqui com o botãozinho aqui ó a chave ligada né desligado aqui ligado quando aperta o botão aciona ele manda a maior atenção aqui ó entre essas duas dois lados aqui ó dessa tela metálica e a do central que provocam e quando o inseto toca essas duas duas telas a do meio e as laterais fecha o curto e acaba matando o inseto o que acontece pessoal não tá tendo muita descarga vou fazer um teste pra vocês usando a chave de philips eu vou tocar com cuidado os contatos você vai ver que só vai ser uma fresca bem pequenininha só faz o estalinho bem fraquinho que o normal é para se recuperar rapidamente ela recuperar a carga e dá um estalo bem forte vou mostrar pra vocês quando consertar como é que vai ficar pessoal o problema pode ser na parte do circuito eletrônico aqui dentro ou aqui na tela talvez você não tenha percebido pode estar sujo algum inseto morto aqui ou grudado tem que fazer uma limpeza uma expressão ver se também não está danificada essa tela se ela não está deformada e tocando ali naquela malha mais fina central pode ser que tenha acontecido isso também mas como não é o seu caso o caso está aqui dentro pessoal vamos abrir vamos olhar vamos desligar ele aqui ó vou tirar esses parafusos tirei a tampinha pessoal aqui está o circuito aqui tem uma bateria olha só eu já tive uma raqueta que era uma eram duas pilhas de íons lítio essa aqui é uma bateria de chumbo ácido pessoal o problema para estar aqui ou na bateria esse circuito aqui olha tem função por carregar porque tem uma tomada aqui ó que se liga na rede elétrica ela manda aqui energia com a plaquinha essa plaquinha que ela vai ela vai transformar em corrente contínua para carregar a bateria e esse outro circuito aqui ó a mesma plaquinha tem os capacitores vai transformar em alta tensão mandando aqui ó a essas diferentes faces aqui dessas telas aí para quando o inseto tocasse diferentes faces ele recebeu uma descarga elétrica pessoal eu tenho para certeza que o problema seja aqui ó nessa bateria eu tô ligado eu vou soltar ela aqui ó o circuito vou usar o meu ultime que o pessoal vai escalar descer 20 volts porque eu não sei qual que é a tensão dessa bateria se eu não me engano tem que ser de 6 volts não tem nenhuma inscrição daqui eu já vi bateria dessa daqui ó ó soltei já do circuito poder fazer a medição vou fazer aqui ó e eu descubro que ela tem 3.60 essa bateria que se eu não me engano tem que ser de 6 volts não tem nenhuma inscrição daqui eu já vi bateria essa daqui ó que te carga de 6 volts bateria de chuva ácido olha ali ó tem as tampinhas aqui ó pode ter acontecido que tenha secado aqui o líquido aqui dentro essa bateria vem um gel às vezes vem um líquido ácido que dá carga para ela então de tanto recarregar eu vou fazer um outro vídeo com a gente abrir e tentar recondicionar essa bateria mas eu vou fazer um outro vídeo hoje pessoal eu vou colocar para funcionar essa raquete usando outra bateria vocês viram em vídeos anteriores que eu tava mostrando como aproveitar baterias de celular dos antigos olha aqui ó tem várias baterias eu gostei para vocês como soldar nos contatos eu tenho um powerbank com essa daqui ó olha aqui eu tenho mais baterias eu soldei esses fios e fios aqui ó vermelho positivo preto negativo já nos contatos aproveitando que as baterias de fábrica elas têm essa informação aqui ó negativo positivo olha aqui ó esse da nokia aqui ó eu sei que o terminal aqui bem da ponta bem extremo é um positivo da direita é um negativo e o central ele é nulo o que é o que é o que é? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto